Música 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 Obrigado a todos os senhores, eu espero que este novo momento ao Pabodão Está no soltinho a todos os senhores do Pabodão, a sua opinião Curios, bendita, o Pabodão! Nos acompanha com esse primeiro o primeiro deles na forma dos finalistas ao Pabodão, ao melhor e lidar com o primeiro ano do sistema da Pabodão, que são todos os senhores. E estão a se sentir com o primeiro lado da Pabodão. Vamos ver. Vamos ver com a melhor lua na RAZ, a cintura nos sony. Amém. Amém.